Tem que pedir? Tenho, eu tenho que pedir pra entrar Hã? Eu tenho que pedir pra autorização pra entrar Você tem que pedir autorização pra entrar? Por quê? É igual quartel? É Como que faz pra pedir? Você veio aqui, ó Então vai, eu quero ver você pedir, vai Eu fico atrás, só vendo Faz todo o procedimento Chefe! Chefe! Permissão pra entrar no capo de patrulha Ele deu permissão, vamos Aí eu vou com você, faz de conta que eu tô contigo Já deu permissão, né? Permissão concedida, não foi? Aí você tem que ir lá cumprimentar ele, alguma coisa? Não, não precisa Não precisa? Agora já tá livre É, já entrou? Agora eu vou pedir permissão Como é que pede? Você faz assim Assim? Aí você faz assim Assim? Aí pede permissão? Aí você fala, chefe, permissão pra entrar no capo de patrulha Chefe, permissão pra entrar no capo de patrulha Cadê o chefe? Permissão concedida Aí, concedeu Agora sim Aprendi Eu cheguei numa hora boa, né, chefe? Opa! Mas o chefe, o chefe não é o chefe? Não Aqui o senhor tá fazendo Isso aqui é o cupinzeiro que vocês aproveitaram, foi? Isso É um cupinzeiro mesmo, de verdade? É um cupinzeiro misturado com barro E aí você faz o fogão Chamado fogão suspenso Fogão suspenso? Fogão suspenso Isso ele é feito pela... Folha de banana aqui pra poder cair Aí faz com bambu e sisal Bambu e sisal Isso aqui todos eles aprendem a fazer, chefe? Isso, eles todos aprendem a fazer Conforme eles vão progredindo Fazendo as etapas de escoteiro Os mais velhos já vão aprendendo a fazer isso Porque eles, com o tempo, eles costumam cozinhar só no fogão suspenso ou no fogão de vagabundo Que legal! É o fogão na lata de chique Ah, entendi Bacana isso aqui Bacana isso aqui Dá até fazer uma churrasqueira de venda É uma churrasqueira, tá funcionando como uma churrasqueira, né? E aqui não tem... Posso interagir aqui com eles? Por favor! Eles estão no momento agora do alimento, né? Não, mas eles estão tudo tranquilos aqui, ó Essa turma aqui, ó Léo! Parque do Brasil! Agora aqui, deixa eu falar com o chefe primeiro aqui, ó Tudo bem? Como é que tá, chefe? Tá bom Como é que tá se comportando aqui os nossos jovens? Tá tudo tranquilo? Agora estão cansados, né? É, né? Mas faz parte Faz, faz parte sim É isso que fica Tem que batalhar, né? É Eles fizeram desenrolar aí todas as missões? Começaram a desmontar hoje aí, né? Porque eles têm que desmontar Alguma coisinha Isso, agora esperando o almoço pra poder fechar Pra poder fechar Exatamente Isso, o almoço tá saindo ali Tá, tô saindo ali Vou falar com eles aqui um pouco Com certeza E aí, como é que foi esse acampamento? Tá bom Como é que foi o acampamento? Ah, esse daqui tá tranquilo Que é só um pra mostrar pro público, né? Aham Mas tem uns aí que a gente rala bastante É, esse é diferente, né? Esse daqui é mais um pra mostrar Pra mostrar como que é, tipo Um acampamento Que a gente faz, tipo Mais privado, assim Mas É a hora que você coloca Pra mostrar pra as pessoas Aquilo que você aprendeu Não é? Então Como é que é o nome desse negócio aqui, ó? Esse daqui é uma Uma mesa com cubra Uma mesa com todo Mesa com todo Feita de bambu Olha que bacana Tudo no sisal Fez uma madeirinha ali Olha que bacana Pra você fazer Você estaqueia lá no chão Isso Olha esse Aqui é pra colocar A banda Pra fazer o acampamento Aqui eles fazem o acampamento Do pavilhão nacional Quando necessário É aqui, né? No centro Fica bem no centro, né? Fica bem no centro E aqui? Aqui? Por que que é dividido? Lá os homens e aqui as mulheres? Como é que é? Tem alguma divisão? Existe essa divisão ou não? Não Não existe Como é que foi a noite? Essa noite choveu? Um pouquinho Mas foi muito bem É? O pessoal dorme cedo? Tem horário pra dormir? Não, não dorme cedo No exército é 10 horas É o toque de silêncio Não O cara tem um pouquinho mais tarde Um pouquinho mais É? Dá umas 11 horas 11 e meia Aí é que vai Eu observei aqui Não sei se tem a ver Mas ali no centro Eu vi que teve Alguma fogueirinha Alguma coisa É, fizeram a gente É o fogo de conselho Fogo de conselho O que é fogo de conselho? É porque alguém se aprontou alguma coisa Ou vocês vão discutir nesse momento? Eu acho que tem que chamar a Amélia Pra Amélia explicar Ou é o momento de fazer reflexão É o momento de fazer reflexão Durante o dia O que aconteceu Como é que foi É isso? É como um cerco de conversa mesmo Legal, bacana isso, né? Todo mundo interagia E aí conta a história do grupo Muito bom Conta histórias que realmente aconteceu Que legal No escotismo Isso Eu gosto muito de divulgar O escotismo Que é um aprendizado Fantástico, né? Bacana Parabéns aí, viu? Obrigada Daqui a pouco vocês vão desmontar tudo Deixa eu ir lá pedir permissão Pra me retirar agora Com o chefe Pode, vamos lá Tira aqui, ó Vem Vamos tirar Cadê? Aí Tira lá Tira a foto Pra gente Deixar registrado, né? Aí Deu certo? É isso aí mesmo Vai querer também? Você? Então vai Tira Eu e tu e eu Valeu Obrigado Vamos fazer Vamos fazer Vai escapar Agora é com chefe Você não escapa Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Sempre alerta Vamos deixar ele famosão Vamos deixar ele ser famosão, Marcos Por quê? É porque Não É vocês É vocês Eu vou divulgar vocês Vocês é que merecem Mas eu curto você lá Eu vou olhar Eu tenho que achar o Marcos Nós somos muito Aí eu imaginei Porque eu já vi você outra vez Eu imaginava que você era mais alto Daí ontem Eu fiz assim Gente Olha A chefe também Olha lá É Mas é viu chefe Os baixinhos É que Os senhores venenos É É Obrigado pela recepção de vocês Aí tá Tudo de bom Espero voltar o ano que vem aqui de novo É isso aí Tudo de bom Estaremos juntos Estaremos juntos Deixa eu pedir permissão